Olha, mas esses stories de política aí que ele posta, eu assisto. Ele explica muito bem. O Felipe Neto, né? É, o Felipe. O irmão dele não me acompanha. Caiu esse mapa aí. O Felipe Neto também aparece pra mim. Nossa, são nove episódios da primeira temporada. Em 4K? Nossa, gente, eu vou citar, vou citar muito. Será que vai lançar um por semana? É, um por semana. A HBO trabalha nesse formato. Vai ser igual ao House of the Dragon. Nossa, amigo, a gente vai ter que comentar, hein? Cada episódio. Bastante. Quem é o killer? Eu acho que assim cria mais hype do que... Mais hype do que... Maratonar, né? Ai! Quem é? O Ghost. O Ghost Face. Ai! Tem que entrar na frente da pedra. Não! Vem mim, não! Vai outra pessoa! Ih, otário! Vou tentar sabotar o gancho. Olha! Ai, gente, me ajuda, por favor! Ele me deixou. Ele tá tentando me marcar! Revela ele. Revela aí. Eu acho que ele ficou invisível. Ele tá tentando me marcar, gente. Ele só tá esperando o poder dele recarregar. Marcou. Eu acho que eu devo estar 9 e 9. Se ele te esfaqueou, não. Ele foi na casa do lado da casa de madeira. Vixe, ele tá invisível, viu? Que ele quebrou alguma coisa e não apareceu pra mim. Ele tá te marcando. Eu tô machucada. Vou salvar o botinho. Olha, ele! Aonde? Tá vindo! Me tira! Ai! Olha! Abuse it! Vai, amigo, vai, 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 vai. Eu tô com pro cês. Tu tem essa profissionalmente? Aham. Ah! Jogo. Olha, Lini, você! Tá indo em mim? Tá. Eu vou tentar cair por você, calma. Tá aí, vai, vai, corre, corre. Tem palet aí? Não. Pegou. Tá indo no gen, no gen, cuidado. Tá vindo em mim. Eu vou cair que nem... Um brinquedo. Olha, ele tem tremores de terror, viu? Tem. Ele vai me enganchar aqui. Termina! Termina, 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 termina. Termina! Olha, o Lini, filho da puta! Que Lini é um desgraçado, meu! Dá pra terminar? Tava 9-9? A minha cura tava. Ah, o gerador? O gerador, não sei. Ele foi desinviu. Passa os 80. Vou revelar ele. Olha ele, tão pronto. Revelei. Não, ó, otário, bicho. Ah, ele tá aqui, ó. Tá em mim, tem. Não. Não sei. Cadê o Lini? Vem, Leon, vem, Leon. Leon do caralho. Ai! Preciso de cura, estou quase terminando. Tá falando nova. Cadê ele? Ai, gente! Não tem mais pallet. Ah, tem uma aqui. Termina essa bagaça. Ele tá em vis... Ah, não. Tá lá. Cadê? Onde? Ele tá lá no chefe. Tá indo pro meio. Tá indo pro meio. Aqui na casa não tem, não, o Gen? Eu não vi. Tem um Gen aqui na casinha, já tá servindo. Ih, ele tá aqui. Ele tá aí. Tem um Gen do Trator. Ele tá no Leon, tá no Leon. Ah, não, ele tá no meio do... Ah, encontrou o Leon. É, ele tá no Leon. Onde é o Gen? Ali na frente. Vamos ver se eu acho alguma coisa no porão. Que Gen pobre é esse aqui. Achava que tava mais avançado isso. Eu acho que ele tá ali no meio. Cadê o negócio da fenda? Ah. Olha, vai enganchar ali. Esse povo que joga solo usa tudo parentesco, né? Uhum. Coutinho, consegue tirar o cara? Não tem pallet nesse caralho? Vou voltar pra fazer o Gen aqui. Ah, você tá aqui. Calma, Leon, calma. Calma, Leon, calma. Ai, que cacetões. Termina esse Gen. Ele voltou aí? Olha a minha adrenalina. Ah, alguém me ajuda. Ele quer acabar comigo. Todo mundo de Adrena. Adrena é tudo. Vai, Leon. Ele tá abrindo o portão aqui. Na caçamba. Tá. Cadê o Coutinho? Ó, você tá vendo o Coutinho? Olha o Leon abrindo o portão. Uhum. Vou te salvar e a gente vai lá. Olha, ele vai me pôr por... Não, vai. Ele vai te pôr aqui. Acabota. Acabota. Calma, calma, calma. Vai, toca, toca. Corre, hein. Isso, isso. Isso, olha. Ele que tá. Ih, não aguentou. Gente. Ficou. Ele ficou emputecido. Olha ele com o nascido nas sombras. Gente. Vocês não são de Deus. Ai.